Fala galerinha, Trader Araújo na área, seja muito bem-vindo aí, já deixa o seu like, inscreve no canal. Pessoal, a gente vai falar dessa moedinha aí, vamos falar das oito principais moedas metaversas. É isso mesmo, muita gente fala que não tem dinheiro, não consigo comprar e tal. Eu vou passar, pessoal, moeda que está em franco crescimento, no máximo um dólar, é abaixo de um dólar. Então quer dizer, qualquer pessoa consegue pegar agora, pode chegar e pegar a mina de ouro, entendeu? Então a menos de um dólar a gente vai estar passando aqui. E lembrando, pessoal, não é recomendação, a gente só está passando conteúdo de qualidade, cada um analisa para fazer seus investimentos. E na hora que eu for passar, aonde eu posso comprar? Vai estar abaixo o link da corretora aí, GateU, tá? Pode cadastrar lá e fazer sua compra. E dúvida, pessoal, entra no grupo do Telegram, tá? No grupo do Telegram vocês vão tirar todas as dúvidas de vocês. Então a gente vai falar oito projetos que menos de um dólar você pode estar adquirindo, e projetos que pode chegar de três a cinco dólares, pessoal. Então imagina, você chega agora, vai beber água limpa. Então deixa o seu like aí para recomendar mais vídeos para mais galera aí, beleza? Então o que a gente vai trazer aí vai dar muito um norte para você que é iniciante, vai ser muito bom, beleza? Então, pessoal, a primeira moeda que a gente vem falar é Starlink, pessoal. É isso mesmo, moedinha abaixo de um dólar que qualquer pessoa pode pegar. É um projeto muito grande, muito gigantesco, tá? O volume aí e a capitalização dela aí, ó, tá muito grande, tá começando agora. Tá numa queda, pessoal, em 2022 essa moeda vai explodir. Pode ter toda certeza aí, tá? É uma moeda aí muito grande, é uma comunidade forte aí, acreditando nesse projeto. Além de tudo, é muito barato. Muitas pessoas aí que já interessou nela, vamos pegar a comunidade aqui, pessoal. O que faz acreditar no projeto, você tem que pegar o quê? A comunidade, tá? Vamos ver o grupo deles aí, do Telegram oficial deles aí. Olha aí, 17 mil pessoas, é muito bacana isso aí, tá? Do Starlink. Vamos pegar aí o Twitter, galera. 77 mil pessoas, muito bacana, hein? E lembrando, pessoal, a comunidade aí, ó, é pessoas aí que acreditam, né? Holders aí, 31 mil pessoas, é muito pouquinho, galera. É muito pouquinho, então é uma oportunidade aí de ouro, tá? E é a moeda metaversa aí que só se fala dessa moeda aí, tá? Vamos pegar aqui o site deles, olha que bacana aí, ó. É muito forte essa moeda aqui. Então a gente tá passando, a primeira moeda. Não vou prolongar muito pro vídeo não ficar longo, tá? Então, passando aqui minha visão, a primeira moeda que eu acredito é Starlink. Menos de um dólar, você pode tá vendo aí, tá? E grandes parcerias fechadas aí, ó. Aí aí fala o quê? Fala da moeda, tá? Só que a gente tem que falar de oito criptomoedas. Então, depois vocês analisam cada uma. Só que eu tô passando o projeto aí top, beleza? E lembrando, pessoal, olha aí, ó. Ela foi lançada aí lá em 2020... No meio de julho aí, 2021, tá? Deu um estourinho, olha lá. Tá? E agora tá o quê? Tá numa época boa de compra. Tá numa queda boa. Então, da onde sai o preço aqui é uma região boa pra quem tá comprando agora, tá? A gente tá pegando gráfico anual, beleza? Então, essa é Starlink. Então, vamos pra segunda. E a segunda é a Brocktopia, pessoal. Isso mesmo, uma das minhas queridinhas. Então, quer dizer, com menos de um dólar, você pode tá adquirindo moeda aí que vai dar um estouro, tá, pessoal? Olha aqui pra você ver. Só tem 56 mil holders. Quem chega primeiro, bebe água limpa, tá, pessoal? Então, a gente só tá trazendo aí, ó. Produto, só criptomoeda top, top, top pra vocês da Galáxia aí, tá? Quem tá chegando agora tá pegando água limpa. Pode ver aí, ó. Menos de um dólar, tá, galera? Vocês estão pegando moedinha barata. Capitalização de mercado muito alta, tá? Que tá vindo aí agora no acrescente. Então, quer dizer, pessoal, quem chegar primeiro, bebe água limpa, tá, pessoal? E aí, vamos pegar agora aqui o anual dela aí, como que foi o gráfico aí. Olha aí, ó. Ela saiu 0,042, tá? Foi lançada aí pro dia 10, 2021. Deu, cortou lá 2,0. Pode ver que cortou 2,0 lá no topo, olha aí. E aí, teve muita venda. Agora tá tipo no 0 a 0. Então, agora é a hora de você comprar e aguardar de 2022, 2023, tá? Então, essa segunda aí, a Brocktopia. Acredite mais nesse projeto aí, tá? A comunidade deles, ó. 360 mil seguidores no Twitter. Então, é uma moeda muito forte. Aqui é o site deles. Vamos dar uma olhada no site dele, tá? Então, só estamos passando moeda top. Olha aí que top. Olha que top. Então, cada um depois, pessoal. Pro vídeo não ficar grande, vocês podem estar analisando, tá? Pode estar analisando aí depois aí. Porque senão o vídeo vai ficar grande. Oito moedas a gente tá falando, tá? Então, uma das principais aí, Brocktopia. Essa daí não pode faltar, tá? É uma moeda aí que vai dar muito bom, galera. Eu acredito mais nesse projeto aí. Então, é a segunda. Vamos pra terceira agora. A terceira é UFO Game, pessoal. É isso mesmo. Menos de um dólar aí que você pode estar adquirindo, tá? Uma moeda aí que vai dar um estouro na boca do balão aí. Eu acredito mais nesse projeto aí. Então, por isso que a gente tá trazendo. Então, deixa seu like aí pra ajudar, tá? Em 24 horas, deu um volume aí. Tá começando a dar um volume aí de correção. Mas o que importa é ao longo do tempo. Você tá pegando barato. Moedas barata. Beleza, pessoal? Tá? Capitalização dela é 224 bi aí. Então, tá muito boa. Tá? Muito boa aí. Capitalização de mercado dela. Vamos pegar agora aqui, anual aqui, tá? Como que foi aqui? Olha aí. Ela saiu com um monte de zero, ó. Dia 7, em julho também. E aí, deu um... Olha lá. Estourou. Cortou uns 3, 0, 2, 0 praticamente aí. E derreteu. Por quê? Muita gente vendeu. Agora é hora de comprar. Esse projeto bom aí. Você vai comprar ao longo do tempo e guardar. 140 mil pessoas no seguidor dela aí no Twitter. Olha aí que bacana. Pessoas. Holder. 62 mil pessoas. Então, quer dizer, ela é uma bebezinha, galera. Quem chegar agora vai beber água limpa, tá? E esse aqui é o site deles, ó. O site deles aí, pessoal. Da UFO Game aí, tá? Que bacana, ó. Então, cada um depois vocês podem estar olhando aí, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, ó. Vocês podem estar vendo aí as informações tudinho. Olha aí. Olha o jogo. É lua, galera. É lua. Quem se posicionar agora vai beber água limpa nesse projeto aí, tá? O terceiro aí, UFO Game. E a quarta aí que não pode faltar é a PlayDap. É isso mesmo. Olha o valorzinho dela aí. Olha uma bebezinha, tá? Então, a gente tá trazendo projeto que a maioria só tá indo naquelas famosas. Mas todo mundo pode participar, pessoal, do Metaverse. Moedinha barata aí, tá? E moeda top. Tá começando uma alta nas 24 horas aí, tá? O volume dela aí. Então, quer dizer, pessoal, é um projeto magnífico, tá? Olha aqui. Ela foi lançada aí dia 10, 2020. Depois deu uma altinha. Beleza. Ela valia 0,17 dólar. Aí chegou a 3 dólar. Olha lá. 3 dólar, pessoal. E aí derreteu. Vendeu. Por quê? Quem fez muito dinheiro é assim que funciona. Você tem que comprar baratinho aqui, tá? Então, vamos lá. Olha aí, galera. 1.709 holder. Muito pouco, tá? Muito pouco. Só que, ó. Começou as compras. É projeto que é esses projetos que vocês têm que fazer parte. Onde eu vou comprar? No link abaixo da corretora GateU. 24 mil holder no Twitter dela, tá? O site. Vamos pegar o site aqui agora. Olha que bacana o site deles aí. Então, essa é a quarta moeda do Metaverse que a gente acredita. Moedinha barata que qualquer pessoa pode participar, tá? O que nós fazemos, ó. Explicando, né? NFT estudinho, ó. Então, cada um depois analisa aí, tá? Porque senão fica muito grande o vídeo. Então, é projeto top que eu tô nele, tá? Não sou besta. Projeto top aí que vocês vão ver. Ó, explicação tudinho, tá? Beleza? Então, esse é um dos principais. Ó os jogos deles. Ó o tanto de jogos que eles vão ter aí. É boca do balão. É estouro. E vocês que é projeto top, pessoal? É esse agora aqui. O quinto. Ontologia, pessoal. Olha aí. Menos de um dólar a gente trazendo pra vocês aí. Que é possível fazer parte de grandes projetos, tá? Ontologia, onti, tá, galera? Que que é isso, hein? Vamos mostrar o passo a passo, ó. Em 24 horas começou a dar uma alta grande, tá? O volume dela aí, circulante aí, tá muito bom, galera. Vocês estão pegando projeto aí que é o momento de entrar. Projetos magníficos, tá? Olha aí, ó. Ela lançou a 1.5. Deu um estouro a 10 dólares. Olha onde essa moeda chegou, galera. É o que fala que aqui é o metaverso. É saber posicionar. E aí, deu um estouro. Então, quer dizer, ao longo do prazo, ao longo do tempo, agora é hora de comprar, pessoal. Por quê? O pessoal que comprou essa moeda aqui, ela lançou em 2018. Olha aí. Acertou na mosca sem querer. Acertou na mosca essa alta. Então, agora veio o metaverso de verdade. Então, quer dizer, agora é o momento, pessoal. E aí, tá começando a crescer ela. Agora, ela é uma bebezinha. Olha a Holder. 11 mil Holder, galera. Pouca pessoa. Pouca pessoa, tá? Olha o Twitter dela. 200 mil pessoas, tá? Falando o projeto. Estamos entrando no metaverso. E temos 10 milhões disponíveis para ajudá-lo a juntar a nós, tá? Olha aí que bacana aí, ó. Falando do projeto, tudo, você pode estar clicando aqui, ó. Então, é muito bacana, galera. Muito bacana mesmo. O site deles aí falando, ó. Trazendo confiança, privacidade, segurança para a Web3 por meio de soluções descentralizadas. O Bloco Público de Alta Velocidade, Baixo Custo, Trazendo Soluções, ó. Então, explica o passo a passo. Beleza? Então, a gente só tá trazendo, passando por cima, um resumido aí, as moedas. Vamos para a sexta moeda agora. E a sexta moeda é a DA Picoin, pessoal. Olha aí, tá no alto agora aí, tá? O projeto tá no alto. Muito bom. Moeda menos de um dólar. É o que eu falo, pessoal. Tem muito projeto bom aí. Só que o pessoal não busca conhecimento, galera. Então, você está entrando agora. Volume de 24 horas aí, crescendo profundamente. Capitalização dela tá forte, tá, galera? Então, quer dizer, vocês estão entrando num projeto aí que tá começando a ficar bom. Foi lançada aí em 2020, no mês 4. Deu um estouro, ó. Olha lá, chegou a cortar dois zeros, um zero, tá? Cortou um zero aqui, ó. E aí, caiu, galera. Caiu. Então, agora é na região média de compra. Vamos pegar o Twitter aqui. Olha aí, 26 mil seguidores, galera. Então, quer dizer, vocês estão entrando no melhor momento dela, tá? Conteúdo, ó. Fala sobre os jogos, tudo. Então, depois vocês analisam. Cada um, vocês analisam aí fazendo um grande favor, beleza? E ela só tem 6 mil seguidores. Olha aí, ó. Holders, que acredita nela. Então, quer dizer, é um projeto novinho. Olha aí, as compras, tá começando a surgir. Não é à toa que ela tá no alta, tá? E aqui é o site deles, galera. É o site deles aí. Então, quer dizer, jogar mineração. Olha aí. Redefinindo o valor do que você gosta. Tá? Depois vocês passam aí a visão que eles falam do projeto. Nosso serviço, ó. Play Minig. Play Minig NFTs. Então, quer dizer, ó. Criptomoeda é distribuída na plataforma. Um leilão onde você pode comprar e possui NFTs. Onde você pode ser recompensado por desfrutar dos jogos. Então, quer dizer, você vai jogar e vai ganhar. Nossos produtos, ó. Cada jogos aí. E vem lançamento oficial, ó. 29 de janeiro. Então, quer dizer, o negócio não para. Então, é isso que vocês fez. Olha as parcerias, tá? Então, vamos pro sétimo. E a sétima é a Decentral Games. A Ice, galera. A Ice. Pode ver que tem vários Ice aí. Na hora que você colocar só Ice, tá? Tem que lembrar. Então, é Decentral Games, beleza? Abaixo de um dólar. A gente trazendo um projeto top pra vocês. Então, merece uma curtida aí. Um like, né, galera? Porque só trader Araújo na área aí. Beleza? Então, esses são os projetos aí. Menos de um dólar que muita gente pode participar. Gainha muito dinheiro aí. Pode ficar até milionário. Dependendo do valor que acreditar. Tá numa alta nos últimos 24 horas, tá? A capitalização dela. Ela tá crescendo aí. Muito top, tá? Capitalização de mercado dela. 15 milhões aí de dólar. Então, quer dizer, tá num projeto no melhor momento. Vamos pegar aqui a alta dela que já aconteceu. Olha aí. Ela valia 0,53, tá? Cortou um zero e chegou a valer 0,31. Olha lá. Em 11 de 2021. Agora tá num preço médio. Então, quer dizer, é o melhor momento de você estar adquirindo ela. É agora, galera. É agora, tá? Olha a Holder. 17 mil Holder só. Então, quer dizer, projeta aí nenenzinho. Projeto que menos de um dólar vocês comprem. Pode ter e fazer muito dinheiro com essas moedas aí, tá? Então, olha aí. Vamos pegar aqui, ó. Explicando tudinho do projeto dela aí, ó. Decentral Game, hein? Um porco em jogo, metaverso e tal. Joga e ganha, ó. Passa a passo dela, tá? Então, quer dizer, é projeto assim que vai fazer a diferença, tá, pessoal? É assim que vai fazer a diferença. Vocês vão entrar agora e vai beber água limpa. Distribuição de Ice aqui, ó. Jogue para ganhar, liquidez de jogos. Então, quer dizer, pessoal, é bem bacana, tá, pessoal? Bem bacana. Então, não perca tempo. Não perca tempo que o momento é agora, tá? É projeto aí, top. Então, essa é a sétima moeda aí, tá? Que a gente tá trazendo pra vocês que tá numa alta aí. Então, 17 mil roder aí, tá bem pequenininha, tá? E o site deles aí. Então, galera, é isso aí. Tá numa crescente de alta agora aí. Então, esse tipo de moeda vai fazer a diferença lá na frente. Agora, talvez não. Mas daqui um, dois anos, vocês viram aí, muita moeda que não valia nada. Então, moeda barata de metaverso é onde vai ser o olho do mundo. Todo mundo vai olhar pra esse tipo de moeda baratinha, tá? Não vai olhar pra aquela moeda de 20, 50, 300 dólares. Porque é poucos que conseguem, né? Então, esse tipo de moeda aí vai virar uma locomotiva. Então, vamos pra última moeda aqui. E o último é esse aí, pessoal. MLT. A gente veio trazer pra vocês aí. MLT aí, tá no início a menos de um dólar aí. É uma bebezinha do nada aí. Tá bem pequenininha. Então, já tem a Certig já aí, ó. Então, a gente tá passando pra vocês e pra vocês tá analisando esse projeto, ó. Lançou a 0,19, chegou a 0,80, tá? Ó lá. Então, quer dizer, tá no início bom. Agora, ele deu uma queda. Tá? Então, aí vem o quê? Vem a compra. Porque tá no momento bom de compra dele aí. Capitalização dele tá muito boa. Tá pequenininha. Então, vocês têm que entrar em um projeto assim que tem um grande crescimento. No Twitter deles aí, ó. 30 mil seguidor. Holder. 10 mil pessoas, ó. Que acreditam no projeto. Tá começando a comprar agora. Então, quer dizer, é um projeto bom. O site deles, Metaversa, é uma indústria de vídeo, tá? Que vai fazer vídeo de Metaversa. Então, quer dizer, é um projeto muito, muito bom. Então, desculpe pelo vídeo aí que ficou grande, pessoal. Mas, é um projeto aí que qualquer pessoa pode participar, pessoal. Menos de um dólar. Então, quer dizer, essas moedas aí, tem moedas aí que podem valer 50 dólares, 70 dólares. Você entendeu? Então, o momento tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário. Essas são as 8 moedas que eu acredito em super barata que pode virar alguma coisa. E tem a Rádio Raca, tá? Só que a Rádio Raca eu não trouxe aqui porque já tá na boca de todo mundo. Eu só vim trazer moeda meio desconhecida que é possível, sim, vingar com essa moeda. Beleza? Três da Originária. Entra no grupo do Telegram. E não sei nada de moeda. Tô cansado de perder alguma coisa. Tem um link abaixo do curso aí, pessoal. R$197. Vocês podem ser um profissional e virar a chave de mudança de vida de vocês aí. Beleza? Três da Originária. Valeu!